Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer um vídeo de comprinhas acumuladas de julho, agosto e setembro. Nesses três meses eu gastei bem pouquinho, na verdade eu não gastei né, meus pais me deram e a gente não tava assim ostentando. Eu vou começar por dois itens de decoração, eles são os únicos se não me engano, que são esses dois quadrinhos da Leroy Meilin de macarrons. Na verdade ele é pra ser usado assim, mas eu acho ele mais bonitinho assim. E também é esse aqui, vermelhinho, com esses macarrons. Eu achei eles muito bonitinhos, que foi o meu tênis da Ramarim, da U, que vai Ramarim. Só que ele tá pra lavar, então eu vou deixar aqui o vídeo de Get Ready With Me com outras aulas pra vocês assistirem, pra vocês verem a partezinha que eu tô mostrando ele. Bom, então agora vamos pra maquiagem. Então eu já vou mostrar maquiagem em cosmético, na verdade, tá? Cosmético, é cosmético assim, coisa pra pele, sabe? Eu comprei esse pó da Vult. Gente, os produtos da Vult são muito bons. Eu nunca tinha testado nenhum. Testei esse pó aqui da Vult e esse lápis verde pra linha da água, porque o meu já tava acabando, era um da Dylos. E eu gostava muito do da Dylos, só que ele era retrátil e tinha quebrado, então... Quebrou, ficou mal na olhida. E esse aqui, como é de apontar, ele... Sei lá, acabou a ponta, é só apontar e tá de volta. Então ele é assim. E o pó da Vult, o meu é na cor 3. E deu certinho pra mim. E ele seca, ele, assim, deixa a pele bem sequinha, sabe? A oleosidade demora bastante pra vir. E ele não é muito pesado, que eu gostei bastante, porque eu acho que vocês sabem que eu não gosto de maquiagem muito pesada, né? Aqui eu vou mostrar mais um combo, que foi os cílios postiços da Macrylan e a cola pra cílios postiços da Macrylan também. Gente, eu fiz pra testar a maquiagem que eu vou fazer pra vocês. Um tutorial de maquiagem. E, nossa, ficou muito grande. E a cola é a prova d'água e eu não tinha visto isso. Daí eu tive que tirar bem rápido, assim, porque eu tô sem demaquilante. Aí eu fiquei um pouco apreensiva. Mas eu consegui tirar ela. Junto com o tênis da Marim, que a gente, que a minha mãe comprou na Daft, né? A gente pediu esse lápis aqui da Pub Kisses. E a gente tava achando que era lápis bege. E esse aqui é retrato, só que a gente achou que ele era bege. E, na verdade, ele é dourado. Eu não sei se ele dura bastante, porque eu nunca usei ele. Ah, a minha tia e a minha Dinda me deram duas lembrancinhas. A minha Dinda me deu esse lip balm aqui. Ó, que é tipo a imitação da EOS, sabe? Só que ele é menorzinho e... Ai, gente, ele é muito bonitinho. É da Revo. E foi a Duda, que é a minha prima e minha madrinha de crema. Obrigada, Duda. E a minha tia, Janine, me deu esse batom líquido com o efeito mate da Eudora. E a cor é o Kissy. Eu pretendo fazer um tutorial de maquiagem com ele. Porque, gente, é uma cor muito linda. Aqui não tá cor fiel dele. Ele fica bem loura, assim. E bem sequinho, bem sequinho ele. E o cheiro é muito gostoso. Vocês não pensam. E... Ai, ele é muito lindo. Eu vou fazer um tutorial em breve, de verão. Eu acho. E... Obrigada, tia. De coração, eu adorei o presente. E... Agora eu vou mostrar duas coisas que eu queria muito, há muito tempo. O primeiro era o Baby Lips. Desde que eu lançou aqui no Brasil, eu sempre quis. E eu achei no mercado por R$11,90, eu acho. É o preço normal, né? É... Da Maybelline. Ele é muito fofinho, né, gente? E o meu é o Pink Punch. Ele é um rosinha. Ele fica realmente esse tom aqui nos lábios. E ele é muito bonitinho. E o cheirinho é demais, gente. É muito, muito gostoso. E também da Maybelline, esse rímel aqui, que é o One by One. E, gente, eu sempre quis ter esse rímel. É... Eu adorei ele. Ele é pra dar volume. Realmente dá bastante volume. E não deixa, assim, empelotado. Só que... Tipo, ele dança nos cílios, sabe? Não sei se vocês entenderam. Eu adorei ele. Tipo, eu continuo adorando, amando ele. Não... Tipo, eu não me decepcionei. Só um pouquinho com o aplicador. Só que eu já me acostumei, então... É... De cosmético, só tem dois itens. O primeiro é o adstringente da Avon. Do... Da linha Clear Skin. Ele... É bom. Eu não uso muito. Eu sou muito relaxada com a minha pele, gente. Eu reclamo. Reclamo que eu tenho espinha, que eu tenho cravo. Mas eu não me esforço pra melhorar, sabe? E... Comprei também o gel secativo da Avon também. Clear Skin também. Vamos para coisas de cabelo. A primeira coisa, eu já mostrei em um vídeo de comprinhas, que foi o... Óleo Extraordinário da Alceve. E eu não tenho nada pra falar dele, porque eu já falei no outro vídeo de comprinhas, no começo do ano. Que ele é realmente muito bom. A minha mãe comprou o Johnson's Baby Laranja, de... Pra cabelos lisos. E eu não uso ele pra lavar meu cabelo, eu uso ele pra tirar maquiagem. É muito bom, porque eu tô sem demaquilante, como eu já disse nesse vídeo, né? E, gente, esses dois shampoos aqui são muito bons. Eu vou começar pelo óleo de reparação da Garnier, que eu disse. E ele já tá quase no final, eu uso muito. E ele é transparente e limpa muito, muito, muito o cabelo. Eu já usei muito ele. Eu lavo meu cabelo, tipo, eu passo duas vezes o shampoo no banho. E fica assim, esse aqui dura... Deixa o meu cabelo limpo por mais dias. Tipo, eu não tenho que lavar dia sim, dia não. Eu lavo... Lavo... Tipo, lavei hoje. Hoje eu lavei ele, meu cabelo, com esse aqui. E eu posso ficar dois dias sem eu lavar. E também, da Fruit Tees, o Stop Queda. Esse aqui a minha mãe comprou pro meu pai, na verdade. Porque... Sei lá, meu pai não liga muito pra shampoo. Só que eu usei ele e deixei meu cabelo muito macio. É nova forma, eu não sei se é por isso. Eu nunca tinha usado esse shampoo, eu acho. Também tirou... Assim, não tirou muita oleosidade. Mas que deixou muito macio as minhas pontas que... Olha, tão cada vez pior. Eu já até cortei meu cabelo. Isso ele fez. Ele tirou... Assim, deixou muito macio. E eu adorei esse shampoo. Comprei também lixa de unha. Eu já abri pra usar. Só que eu quis mostrar pra vocês. É da Marco Boni. E a gente tá precisando de lixa de unha. E agora... Já tá acabando, gente. Vamos pra roupas. Sem só quatro itens. Eu vou começar pela regatinha, porque é a mais básica. Que é essa regatinha aqui da Marisa. Regatinha básica, ó. Vou tentar deixar, assim, um vídeozinho passando enquanto eu tô falando agora. E a basiquinha mesmo, assim, pro verão. Porque, né? A gente precisa muito de roupa, assim, no verão. Bom, gente. Agora eu vou mostrar um short que eu comprei na Marisa. Lindo demais. É esse short aqui. E ele é hot pants. E não é muito curto. Tipo, é quase... Não, não é uma permuta. É um short mesmo. E ele fica assim... Acho que menos de um dedo abaixo do umbigo. E ele é muito lindo. Eu adorei a estampa dele. E ele é assim... R$ 49,99. Gente, na Marisa tem muita coisa legal pra verão, assim. E tinha uma saia de margarida lá maravilhosa. Ai, nossa. Como eu me arrependo de ter trazido ela. Trazido. E... Infelizmente eu não trouxe. E agora não tem mais. E também... Na Marisa também, no mesmo dia. Eu comprei esse shortinho aqui. Muito bonitinho. É assim... Bem molinho. Bem naquele tecido assim gelado, sabe? Geladinho assim. Pro verão é maravilhoso. Tipo, uma sainha no corpo. E na Renner. Comprei. Agora, tipo, eu tenho dois shorts florais. Né? Só que o floral é bem diferente. Esse aqui é maior, assim. É de estampa. E o outro não dá nem pra anotar, assim. De longe que é floral. Então... É bom. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo. De se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E de me seguir nas redes sociais. Que todas são as Julias. A fanpage do canal é Lá Cuscompoá. Não esqueçam de deixar seu comentário aqui embaixo. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.